Olá, e para você que está conectado na internet, assista agora a uma conversa sobre o filme Bad Family, com o diretor Alex Gabassi. Boa noite, e bem-vindos ao programa da Mostra Internacional de Cinema na Cultura. Hoje apresentamos o cinema finlandês, com Bad Family, de Alexi Salma Peira. Ele é um dos jovens diretores mais premiados de seu país. E o filme é produzido por Ake Kaurismak, o mais conhecido e consagrado diretor da Finlândia. Mikael é um juiz da Suprema Corte que vive com sua segunda mulher, com quem tem um filho. Ele também mora com o pai, que está doente, e ainda com Dani, o filho adolescente do primeiro casamento. Dani tem uma irmã, que se chama Tilda, que foi criada na Dinamarca pela mãe. A repentina morte da ex-mulher e a chegada de sua filha desconhecida, trarão mudanças radicais para a vida do juiz Mikael e a sua família. E o nosso convidado desta noite é o diretor Alex Gabassi. Boa noite, Alex. Boa noite. Boa noite, Alex. Bom, a gente já falou do Ake Kaurismak aqui, que quando a gente pensa em filme da Finlândia, é o nome que vem na cabeça da gente, porque não chega muito cinema finlandês por aqui. Bom, enfim, o que você achou desse jovem diretor aí? E do filme, propriamente. Pois é, o jovem diretor, eu procurei até saber, depois que eu vi o filme, que eu gostei muito, eu queria saber o que ele fez, e na verdade não tem muito mais do que ele fez. Parece que agora ele está fazendo um documentário. Ele fez um filme, o segundo filme dele, era bem polêmico, era sobre prostituição masculina. E o primeiro filme dele chamava Produzindo Adultos, sobre duas meninas também. Ele é sempre muito polêmico, muito ousado. E foram indicados pela Finlândia para o Oscar, esses filmes dele. Então, é interessante fazer essa ligação com Ake Kaurismak, porque existe uma coisa muito legal desses filmes nórdicos, que são os silêncios, esses tempos que eles têm a mais, que a imagem prevalece sobre a palavra. Coisa que a gente aqui podia aprender muito com isso, que tem um sinal muito mais verbal aqui. Eu acho que nesse sentido eles guardam um parentesco. A coisa do Ake Kaurismak, que tem um pouquinho, acho que a gente se engana um pouco, eu pelo menos na hora que eu vi, que era produzido por ele, o filme, e vi o trailer, antes de ver o filme, eu até achei que tinha um pouco mais daquele humor negro, que é característico dos filmes do Kaurismak, e na verdade não é, eu achei um drama muito bem construído, com momentos, com pinceladas de humor, mas eu achei muito bem construído e muito, e eu acho que diz muito a respeito do que, quebra um pouco com as convenções do que a gente acha que são esses povos nórdicos, que tudo é muito liberal e muito bem conversado, discutido, todo mundo se entende, tudo muito compreensivo, a natureza é bela, e na verdade não, ali você vê uma coisa dentro da família disfuncional, inserida de uma maneira muito microscópica, olhando ali com o microscópio. A figura do pai é impressionante, é um juiz da Suprema Corte, que tem uma obsessão pelo filho adolescente, e o ator é muito bom, ele é muito conhecido na Finlândia, vou colar aqui o nome, Vili Virtanen, o que você achou do personagem do pai? Bom, o personagem do pai é o que ancora o filme todo, ele pode não ser, goste-se ou não desse personagem, mas ele é o cara que segura aquele filme. É engraçado, eu tive uma sensação de entender, compreender todo o sentimento dele, até metade do filme mais ou menos, e depois começar a compreender os filhos. Então, para mim, o filme trabalhou de uma maneira incrível, porque eu compreendi as coisas que levaram ele a tomar aquelas decisões, a falta de comunicação que houve entre o casal de filhos e ele, e depois eu comecei a ficar do lado dos filhos e entender essa outra geração também, e falar assim, se eu estivesse naquela posição do pai, o que eu teria feito? Onde eu poderia ter feito a curva e não seguido adiante, me enterrado num buraco que ele vai se enterrando? Difícil falar disso metaforicamente, sem a gente explicar o que é história para o público. Mas dá para dar umas pistas do que é história, não é? Dá, claro. Pode, pode. Não sei se vocês... Não, pode. Pode falar. Acho que é interessante, enfim, isso que o Punha falou no início é importante, assim, temos ali uma família cujo pai, a princípio, não parece ser um pai fora do comum, protetor ou controlador, nem nada, você tem um pai preocupado com um filho adolescente, deve ter por volta de 18 anos. Um pouco em excesso, né? Porque ele está se aposentando para cuidar do filho. Não, mas isso depois que ele vê que há um problema sério que aconteceu. É verdade. Mas até ali ele está, ele é um pai, você fala, ok, a partir do momento que entra uma figura desconhecida na família, que é essa irmã que ninguém conhecia, ou pelo menos esse menino não conhecia, é que as coisas começam a se inverter ali, né? Ele começa a ficar mais protetivo em relação ao filho por uma suspeita de uma relação dos dois que ele não tolera, uma relação de dois irmãos que acabam de se conhecer, e isso é um ponto original do filme, quer dizer, o que você faz naquele momento, né? Que tipo de sentimento tem esse menino também, em relação a ela, que tem por volta de uns 19, 20? Então, a idade que separa esses dois irmãos, eles são muito próximos de idade, né? E ela vem de uma família também desfuncional, você sabe, você imagina que seja isso, a mãe morre em circunstâncias que você não sabe. Claro. É bom você estar falando isso, porque o Alex está trabalhando, está dirigindo uma série para a HBO que se chama Psy, o contato do Carigalho está trabalhando junto com ele, psicanálise é o assunto, né? E você está nessa praia aí. E psicanaliticamente falando, não como um profissional da área, mas vamos ver esse lado nesse filme, porque há umas nuances, umas possibilidades de uma relação incestuosa ali, o que você achou? É, mas eu acho, eu não tenho condições de analisar psicanaliticamente ou psicologicamente mesmo, os personagens, mas eu acho que, eu acho que assim, o diretor tem uma sensibilidade para criar um universo ali, especialmente com os silêncios, com os movimentos de câmera, com a repetição dos atos do pai, o pai o tempo todo volta para uma atividade física que ele faz dentro de casa, que fica até ridículo em momentos, né? Mas é uma forma dele também exacerbar aquele tipo de controle que ele tem o tempo todo, na verdade é uma atividade controlada, repetitiva, metafóricamente isso, tem a ver com esse buraco que ele está, que ele não sai dali, né? Então, eu acho que o mais interessante do filme é, como espectador, você analisar, se eu estivesse naquela posição, o que eu faria? Então, sendo a figura do pai, a figura dos irmãos, a figura da mulher do pai, que ele pede para aquele momento ficar fora daquela relação, daquela casa, ficar num hotel enquanto essa nova filha chega, né? Então, eu acho que esse foi o meu melhor exercício. E você não acha que a mãe, a figura da mãe, que não aparece, ela já não tem nenhum flashback e ela está morta, mas que a figura da mãe está muito presente, porque nas conversas, a mãe sempre é ovelha negra, sempre é o problema, e chega a filha, que ele não trata como uma filha, ele trata como a ex-mulher, né? É, esse seu olhar eu acho bem legal, porque, de fato, quando a filha chega, essa filha desconhecida, né, que ninguém até então, ela aparece ali, então você começa a descobrir qual foi essa história pregressa dos dois, a filha foi embora, tem um momento, festa de família, para falar dos filmes nórdicos, né, que é aquela, eles fazem muito bem, que é um jantar em que tudo se detona, as verdades aparecem, as pessoas falam o que tem que falar e todo mundo fica, né? É nessa hora que você percebe o que aconteceu na história, então é lá pelo meio do filme que você vai entender o que aconteceu previamente, né, na vida dessas pessoas. Essa menina vem para a família, para o seio dessa família como um fantasma da ex-mulher dele, inclusive esse jeito liberal dela e até, de certa maneira, né, flertivo, eu não sei se é essa palavra, de lidar com os dois, ela lida tanto assim, ela flerta com o menino, mas flerta com o pai também, né, tem um dado momento que o pai bate na porta do quarto e ela se apressa a abrir um pouco a roupa para poder atender, não só para fazer um teasing ali, né, falar assim, a gente estava para enganar o pai, dizendo que eles estão tendo uma relação imoral, os dois irmãos, mas também refletar com o pai um pouco, para ver até onde ele vai, né? E eu acho que o filme, na hora, no momento crucial em que a gente tem que ter respostas e a gente espera que seja uma resposta, na hora que o pai finalmente toma uma atitude drástica, vocês vão ver, e em relação a ela, é que vem uma verdade dela em relação a ele, a falta que ele fez na vida dela, né, então é nessa hora que daí ele resgata todo mundo que está assistindo de novo e fala assim, ah, não, esse não é um filme com um granguinhol, com um cara com dedos sangrando na boca, coisas que você vai ver, tem imagens incríveis o filme, né, mas o filme tem esse ritmo e tal, que é gostoso de ver e você fica sempre, ele está sempre um passo à frente do que você espera. E você não acha assim, me parece que não tem um julgamento moral, o diretor não coloca um julgamento moral, ele coloca uma questão, coloca uma história e, e aí, está aí para vocês, né, não pareceu isso para você? É, pareceu, pareceu bastante. Eu acho que ele, ele vai um pouco, eu acho que ele pega no pai, ele faz do pai um pouco mais do que isso, talvez. Eu acho que ele, ele, o pai vai, ele está um passo, ele está um tom acima do que normalmente seria, né, tem um dado momento que talvez você fala, não, pera aí, deixa eu sentar e falar com o meu filho. Eu acho que esse é o trabalho desse diretor que foi muito bem, ele não te dá isso tão fácil. A única coisa que eu, como espectador, que eu quis, em um dado momento, era assim, não, pera aí, essas pessoas não podem sentar numa mesa e falar o que está acontecendo? Mas, ao mesmo tempo, para um filme, e isso é muito legal do cinema, que não é da série, uma série, hoje a gente está falando muito disso, né, séries, diferença entre séries, 13 episódios, 13 horas, um romance, em comparação a um filme, né? Num filme, talvez você não tenha que dar essa resposta, talvez você não tenha que sentar naquela mesa, talvez você tenha que ir até o fim, falar, ah, as pessoas não se comunicam. Nesse time span dessa história, não houve essa comunicação. Mas você não acha também, porque o pai era extremamente pragmático, ele foi se separar, eles tinham dois filhos, a mãe foi com o filho, ele ficou com o filho, racionalmente é uma boa solução, mas ele nunca tentou ver essa filha, nem a mãe nunca tentou ver um filho, o filho. Então, é um pouco, no filme, e muita gente fala que tem muito a ver com a sociedade da Finlândia, inclusive o Kaurismak, tenta colocar os sentimentos em segundo lugar, e a praticidade em primeiro lugar. Talvez, você não acha que pode ser por isso que também essa conversa que a gente fica com vontade que aconteça nunca consegue acontecer? Pode ser, pode ser. Pode ser, inclusive, que ela não tenha acontecido, a conversa, que deveria ter partido do pai, porque, de fato, como você disse, talvez seja a solução mais simples e limpa, e matemática, e racional que ele encontrou foi essa. Eu não vou falar, eu vou tomar as decisões, as atitudes, e isso vai ser rapidamente resolvido. E tanto que, assim, a cena, eu não vou falar qual é, mas a cena final do filme espelha muito bem isso, de forma, ele precisa conversar com alguém, no final ele precisa falar com alguém, e quem que ele escolhe para falar? Vocês vão ver, e é dentro de uma atividade. E ele fala três frases, é tocante aquele momento, é muito tocante para ver uma pessoa. Eu também não sei, eu não sei dizer ainda sobre o fim, o que eu acho. Acho interessante aquele fim, acho que deixou, deixou num lugar muito interessante, principalmente do casal, de filhos. Eu adorei essa menina, a atriz é, tem um carisma absurdo, né? Tanto que ela está nesse filme do João e Maria aí, que estava agora, do Jeremy Renner, né? Muito incrível, linda, né? E, então, eu acho que, mas é o que você falou, a solução mais prática talvez seja eu me calar e resolver isso e tomar as atitudes, tomar as decisões por eles, né? Tem até uma hora, que é muito engraçado, né? Que ele começa a ler o código penal, né? Ele acha que os filhos estão tendo uma relação incestuosa, ele lê o código penal, né? Para dizer que aqui não tem uma violação. Vocês podem ir presos por isso, né? Exatamente. É, aquele é o momento. São esses momentos interessantes. É esse o momento, ou o momento da cabana, naquela ilha, né? E quando o menino está preso ali, ou... Que são momentos que dão aquele toque, que é o smaki, finlandês, nórdico, que você espera sempre. Então, o filme te entrega isso, para quem quer ver isso. Então, há dados momentos que você sobe e fala assim, uau, para onde está indo esse filme? E depois ele guarda esse outro drama familiar, muito bem construído, né? É, teve alguns críticos que até falaram que tinha muita influência de Dostoyevsky no filme. Não sei. Sei lá, culpa? Crime e castigo? Culpa, pode ser. Pode ser. Culpa, dúvida. Coisas que são filosoficamente sempre procuradas. Não tem autores como ele. Mas eu adorei, eu achei muito bem filmado. Eu acho que a gente, engraçado, para um cinema, para um país daquele tamanho, comparado com o nosso, acho que a gente tem muito a aprender com filmes como esse, né? O quão... Eu posso até citar um outro, deixa ela entrar, que é um outro filme, um sueco dessa vez, que é um filme, se você colocar em páginas o número de diálogos, você vai dar 20 páginas de diálogos. O resto é clima, atmosfera e você não reitera nunca um personagem. Então, você está sempre colocando, está sempre à frente um pouquinho e deixando a gente sentir o que é o clima. E esse filme faz isso. Não só porque o tema, a história pede, porque ela sempre tem que deixar você em dúvida do que está acontecendo. Então, menos é mais e você fica sempre aquele casal, mas eles estão tendo uma relação que não é possível, não pode. Ou isso simplesmente é um momento da adolescência, pós-adolescência, que você tem que se descobrir, né? E é um momento em que o próprio menino, ela pode talvez salvá-lo do que ele pode vir a ser no futuro, que é o próprio pai. Então, essa menina entrou, é um anjo na vida dele, para poder desviar ele desse caminho. Olha o psi aí, hein? Olha, você está contaminado por isso, hein? Uau! Bom, Alex, você falou da fotografia, dos silêncios, né? Que o menos é mais. Até o fato dessa moça chegar com uma roupa vermelha num ambiente basicamente cinza, né? Provoca alguma reação. É, exatamente. Acho que tem isso outra coisa importante. Por que a imagem fala tanto, né? Nesses filmes muito bem pensados, né? Que é isso, essa pessoa vem, ela vem para bagunçar um pouco a ordem, ou a dita ordem daquela casa. Desse pá e tal, esses tons cinzas e tal. Já pensando, você fala em Finlândia, você já pensa naquele tom cinza, aquele lugar que não é, cujo tempo tudo parou num lugar só, né? Você não tem contrastes, né? E a fotografia, de fato, você não tem tanto contraste. Mas a hora que ela aparece, com aquele rosto, aquele cabelo mais ou menos cortado ali, meio curto, aquela roupa vermelha, que é o tempo todo que ela permanece com isso, né? E é interessante que, agora que você levantou isso, tem uma questão também de vários momentos em que o filme aponta para o descontrole e o pai tenta controlar. Seja na hora do carro, do menino tentar dirigir, aprender a dirigir o carro, que ele sai fora das linhas, né? Na hora que ele tenta lutar esgrima. São vários momentos. Então, essas coisas que são interessantes de ver nesses filmes, né? Que permitem que você, ao assistir, você vai vendo símbolos o tempo todo. Seja na cor, seja num jeito que uma cena é filmada ou num elemento da cena. Me pareceu que nesse filme nada está ali por acaso. Então, é riquíssimo para ver e rever. Espero que repita. Depois desse dia. Tá bom, Alex. Muito obrigada. Obrigado, Elton. Muito feliz. Até a próxima, então, Alex. Até a próxima. E assista a uma versão maior das nossas conversas. Acesse o site do programa no C+, o portal de conteúdo da cultura. cmaiz.com.br barra mostra. Ficamos agora com Bad Family. Bom filme e até o próximo programa da Mostra na Cultura. Música Música